Música Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil, sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí. É um pedido da comunidade, da população de Naviraí, que tem se deparado com baderneiros utilizando motocicleta para os mais diversos tipos de irregularidades, principalmente com relação à perturbação no sossego, onde o cidadão, o motociclista, utiliza a motocicleta para um fim diverso, e a Polícia Militar está atenta a isso. Esses indivíduos, além de já serem conhecidos, na sua grande maioria, pela Polícia Militar, por cometer diversas infrações de trânsito aqui no nosso trânsito em Naviraí, também utiliza a motocicleta sem os equipamentos obrigatórios, sem o escapamento, isso faz com que ocorra muito ruído nos bairros, na região, principalmente na região residencial. Então, preocupado com essa demanda e também para atender um pedido aqui da população de Bende, que quer descansar, que quer tranquilidade, a gente vem trabalhando através da reativação do pelotão de motos para coibir esses excessos que esses motociclistas têm feito aqui na nossa cidade de Naviraí. A gente sempre, principalmente nessa questão, aqui na cidade de Naviraí, é uma cidade muito ordeira, a população também quer festar, quer se divertir, quer sair com a sua motocicleta no final de semana, mas a gente tem que fazer isso sem exceder, sem atrapalhar o sossego, o trabalho alheio, sem ficar utilizando a motocicleta para ficar estourando, fazendo direção perigosa, manobras. Então, no caso aqui, hoje nós estamos tratando das motocicletas. Mas também serve para os veículos que utilizam automóveis, que têm o som instalado, né? Então, a gente tem que sempre coibir os excessos. Estamos reativando esse mês o pelotão de motos aqui de Naviraí para fazer frente, para fazer fiscalização de trânsito e também coibir essas irregularidades que vêm incomodando a população aqui de Naviraí. E toda vez que a população ou o cidadão de bem é perturbado com esse tipo de algazarra por aqueles que às vezes não têm que levantar cedo no outro dia, né? Aí a nossa ligação aqui no 190, a gente tem uma demanda muito grande, né? Com esse tipo de som alto, perturbação, manobra perigosa. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. Nós queremos que, sem falar o risco de segurança, né? Tanto para o motociclista, quanto também para os outros transeuntos que utilizam o nosso trânsito aqui. Então, essa é a nossa finalidade. Vamos reativar o pelotão de motos aqui na Naviraí pelo tempo que for preciso.